Música Oxi, os caras já reconheceu já Quem falou que eu gosto desse mapa? Não, nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Não é ele não, gente O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Rapaz, eu acho que tem dois, hein Nossa, o papai é feliz Será? Nossa, igual eu vi a voz dele Ei, Zeca, os caras estão viajando Será que não é ele, porra? Fala aí, Zeca, só que a voz dele é mais... É, a voz do RD é feia demais Gente, aqui a voz do RD é mais de gay, pô A voz do RD é mais de gay Tananana, contente biológico Contente? Contente? Tá até o volume aqui Quando ele falar eu vou ouvir Inserção em 5 segundos Oxi 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 Aqui nós Prosseguiram até a sua localização Prosseguiram até a sua localização Prosseguiram até a sua localização Abriram a sua voz tá muito baixa, Zeca Abriram a sua voz tá muito baixa, Zeca Vou ouvir aí, tem que ser usado Tá, tá melhor agora ou... Tá melhor agora, RD? Tem que bater um pouco de lugar, mas... Tá Tem uma câmera... Vé, tem um brother aqui Tem câmera aqui fora, velho Tem câmera aqui fora, velho É, velho, cara, na hora Caramba É, velho, que que os caras querem Aí, ó, aí, ó, lá em cima, lá em cima Caraca, Zeca Eu tô perdidinho aqui, velho Os caras tá cercando a gente Sim, o cara acabou de passar aqui Não dá pra entrar aí, não? Vem Volte a proteger o corpo Defenda o contente Desculpa, velho Graça Ai Nossa, velho Vim ruxar na caveira E esqueci do outro cara, mano Um inimigo restante Pra que que eu fui ruxar na caveira, velho? Ô, velho Ô, cês são ruins, doidos Eu fui ruxar na caveira E esqueci do cara ali, ó Entra no objetivo, gente Pelo amor de Deus Duos Defenda o contente biológico Boa, Chile Buenas, buenas Buenas, boludito Buenas, boludito Puxa, o cara tá drogado Esse cara tá doidão, Zé Daqui a pouco ele chama Ele fala Mãe, 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 achou a RD, mãe E aí, mano? Qual é? Eu te conheço desde 200 inscritos Aí sim, mano, valeu mesmo Meu Deus do céu Eu fui procurar, mas o Zé Que agora nunca tava achando E a gente veio jogar casual É bom que aquece Adiciona aí, adiciona aí Tá feliz? Nossa, ainda bem que eu vim de mira E se ele me dá um TK, Zé Que eu já pensou? Aí ele fala assim Caraca, RD, sou teu fã Eu não tô escutando direito o que ele fala Peraí, mano Que eu tenho que aumentar o volume do jogo Que eu não tô escutando direito Você escutou, Zé Ele falou seus inscritos Que você tem É a vida do crime A gente tem Arame farfado colocado 10 segundos Isso tem muito bom Isso aqui ele tá falando aí, ó A vida do crime Eu sei que ele tá falando A vida do crime Ai, arrombada Ah, fica Proteja o container biológico A qualquer custo Tweet chegou aqui Destruiu a mira Não nasceram aqui A Twitch Aonde, Zeca? Aqui na frente Aqui, ó Vou matar Aí tem inglês Tem termite Tem inglês, termite, Twitch Eu não sei por que eu não quebrei esse trem lá de cima já de uma vez Eu esqueci Ai, desgraça Eu não consegui, mano Ela quebrou outro bagulho Ah, mano Ela quebrou outro bagulho da mira Essa aqui tá um... Ai Tá onde? Tá dentro já? Não, tá lá fora Tá lá fora Isso, RD Isso, 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 isso Boa, moleque Confio que tu vai pegar o Glazer Ele tava atrás de um carro, mano O Glazer Alô, o termite tá plantando lá, não? É, eu tô ligado Caraca, mano Ai, passou ali Ah lá Olha o seu equipom Pula, 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 pula Aí, aí, pula Pula, pula, miséria Aí, aí, ó Pula, entra, entra, entra Olha o Twitch ali Olha o Twitch ali Cadê? Eles não tão mais defendendo Não tão mais defendendo Se esconde Cuidado, aí, aí, aí Cuidado, cuidado, cuidado Aí, nossa Ai, pega Ah, mano Pegou pelas costas Não, velho Foi ali na mira, velho Te falei Pois é, velho Mas eu tinha que sair dali Ele tinha me visualizado já, tá ligado? Sim, pô Eu falei Ali, 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 ali É ele Tipo, ele tava na mira Aí, ô caralho, velho Cagada A RZ não pegou a rebando Então ele vai de capitão A RZ não pegou a rebando Então ele vai de capitão Que nóia, velho Esse cara Aí sim, hein Vem cantando essa música aí, velho Não tô mais aguentando Que música, pô Essa aí que você O tutatão Tão linda que esse rabetão Ouviu? Aí ele virou Especial Ele virou Bordinho Ah lá, se liga Ele falou que gostava Muito, matou Na vida do crime Ah, sim Bom trabalho O contêiner biológico Mira, recruta Frost Caveira Opa, deixa meu drone vivo Oi, mano Oi? Oxi Tu entendeu o que ele falou? Não, por isso que eu falei oxi É porque meu áudio Tá abaixo aqui, Zeca O meu tá Tá mais ou menos Mas eu não tô Aí, um recruta Sai daí, sai daí Caraca, mano Quase Eu já recruta, tu viu? A ribana tá A Valkyrie tá embaixo, beleza? Chegou aí a RZ Não chegou ainda não, mano Pô, miséria Quebra Não sei pra que que eu tô aqui outro drone Era só olhar o outro, velho Caralho, velho Ixi, mano E agora? Como é que eu vou fazer aqui? O que que deu aí? Eu vou pular aqui Eu vou pular aqui Tu me levanta? Pera aí Que eu não sei onde tu tá, não Tô bem aqui na tua frente Ó Caiu agora Caiu? Ah, ela achou meu drone, velho A Valkyrie achou meu drone, Zeca Então ela tá perto Porque eu sei que a caveira Ela morreu, ela morreu Não, a caveira tá no quarto do TV Vai até recarregar aqui Vai entrar lá no Um objetivo Atividade inimiga Elimine a área de proteger o container Sobrevivente Volte a proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Nossa, Zeca Falei pronto Agora cadê esse cara? Véi, olha onde ele tava Tava onde? Aí? Nossa Tá louco Beleza, vou aceitar aqui, mano É nóis Ah, ele ficou em primeiro ainda Vou continuar Vou continuar Vou te dar umas aulas Vou te dar umas aulas